E voltamos com mais Blood West Olha o musicão, galera, que tem na intro Isso que é jogo foda, mano, com uma música boa, vamo lá Vamo dar load no nosso gameplay É o de cima, simbora Simbueras? Eu tinha 4 de vida, né? Eu tinha 4 de HP, meus amigos Eu acho que eu vou só ir embora, né? Ah, olha o que eu tô vendo daqui Olha o que eu tô vendo daqui, ó Uma poção de vida bem ali Olha, uma poção de vida Como é que eu pego ela? Ah, caiu lá embaixo Beleza Nossa, é um canyon cheio de zumbi, cara Ah, se eu descer lá, eu consigo pegar a poção Ah Ah, não, pensei que a gente ia voltar Opa, dá pra subir aqui, olha Munição Olha só Olha onde a gente voltou, galera Explodir a cabeça dele Vamos se curar ali no pajé Pajé Vamos se curar ali no xamã Pra gente conseguir prosseguir com a exploração Conseguir prosseguir Pleonarmo Vamos lá Xamã me cura Eu vou vender pra ele uns dentes aqui de... De bicho Vender umas gold nuggets pra ele Toma aí Uns nuggets de frango aí Ah, eu vou comprar backpack maior Eu posso colocar itens dentro dela Interessante Cabeça de galo Teleporta pra uma safe zone Olha só Flechita Vou comprar umas oito flechitas Ah, vou comprar uma poçãozita Eu não sei se eu vou vender isso aqui Itens de prata Mais dentes de monstro Garfo de prata Eu tô bem abastecido de grana, né? Tipo, o que que eu faço aqui? A faca é boa pra stealth Acho que eu vou comprar Ou eu compro a faca do guerreiro Não, não vai Vamos lá Comprei a faca do stealth Ela parece ser melhor do que o machado Beleza Vou dar uma descansada Vamos lá Aí, enchemos a vida O motivo de eu achar que a faca é melhor do que o machado É simplesmente porque ela é rápida Olha isso E dá pra dar backstab nos inimigos, cara Que legal Vamos tentar dar backstab naquele inimigo ali? Pra ver como é que vai ser Eu vou tá descendo ali Pra pegar as outras coisas do lado Olha Nossa, o stealth é mais rápido com a faca Pera aí Eu tô indo mais rápido? Olha isso, cara Muito melhor Bom, os inimigos respawnam Eu não gostei Ah, alguns, né? Esse aqui não respawnou Deixa eu ver o mapa Ahn... Canyon... É, o canyon é onde caiu aquela poção que eu desbloqueei Deixa eu ver uma parada aqui Ahn... Nesse bilhete aqui Eu acho que eu já li os dois, né? Esse é o do mineiro e esse é o do outro bicho Eu não preciso ler mais nenhum bilhete Vamos descer Devagar Pra não cair Ah, mano Tem mineiro aqui Eu vou vir pra cá Eu já fui aí dentro Isso aqui é dinheiro? Não Nossa, o que que é isso? Aferrovi... Espíritos? Eu acho que espírito morre pra bala de prata Não morre? Mas eu só tenho duas balas de prata Olha isso, cara Será que eu vou ter que passar sem ser visto pelas almas? Vou tentar passar em stealth Que eu não sei o que elas fazem Eu tenho medo Eu tô com medo de morrer Ai, ai, ai Caramba, quase que eu caí aqui Quase que eu perdi vida Bom, aqui é o canyon Com certeza Se eu descer mais Eu vou... Eu vou entrar dentro do canyon Tem zumbi pra lá Tem uns bichos com aquela caixa nas costas pra lá Vamos vir pra cá pra baixo primeiro Lá vai a gente entrar Ó, uma prostituta Meu amigo Olha isso A gangue gangrena, doido Tá, menina superpoderosa Eu vou correr Ela tem uma escopeta Bomba Queimei todo mundo Funcionou Meu amigo Eu vou morrer Deixa eu me esconder aqui dela Não Mano Caramba Do nada Não stop me agora Maluco Bom, eu consegui me proteger Não morrendo Eu tenho mãos rápidas Eu vou tá pegando upgrade Pronto, agora eu sou melee Ahn 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 Quick finger Eu vou aumentar a experiência que eu ganho Beleza, eu quero upar rápido Cara, que mulher desgraçada, cara Deixa eu tirar isso aqui Eu vou colocar escopeta Eu não sou bom de mira Eu já tô sem grana de novo Deixa eu ver se tem poção Poção custa quanto? 100? Ah, meu Deus do céu Vende bilhete Vende isso aqui Acho que eu vou Movimento speed Eu vou vender essa bebida alcoólica Pronto É isso Vamos lá Vamos voltar lá no canyon Cara, que filha da mãe, cara Vou dizer pra você, cara Eu não acreditei que ela fosse me matar ali Como a faca é stealth E eu sei que ela vai tá na porta Eu vou de machadão, doido Eu poderia usar o poder da raposinha ali Mas eu não vou pegar, não Eu já começo o episódio morrendo já Obrigado, jogo Por me ensinar que esse jogo é difícil Não Não Ah, velho Eu tô com um debuff Eu tô com um debuff de soul flaw Basicamente, eu tô com minha alma machucada Minha estamina foi reduzida Por causa da minha morte estúpida Vamos lá Vamos devagar Eu vou cortar pra quando a gente tiver lá na frente Lá, mano Chega de humilhação Aê, tamo aqui Aqui o negócio vocês já sabem como é que é Bagulho é hardcore Vamos lutear o corpo dos mineiros Eu realmente fiquei com um debuff, galera De redução de estamina máxima Então eu tenho que tomar cuidado Opa Uma caneca de prata Então eu tenho que tomar cuidado Com como eu vou lutar com os inimigos aqui Porque eu tô bem Enfraquecido aqui Munição Ah, eu vou descer agora Vamos pegar aquela mulher pelas costas Suou meio estranho o que eu falei Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Perdi vida Porra Ah, vamos lá Cadê você, mulher? Cadê você, proxiranha? Ah, meu Deus do céu Morreu Morreu Deixa eu ver se tem algo aqui Olha como é que ela ficou Olha a arma dela Uma rusty shotgun Uma escopeta enferrujada Peraí Eu posso guardar coisas aqui Nesse Nessa Nessa bolsa aqui Small backpack Acho que eu posso guardar o mapa aqui Posso Será que dá pra guardar munições ali? Depois eu vejo isso Mas por enquanto a gente vai Ah, a poção A poção que caiu de lá de cima Caiu aqui Legal Então esse lugar É aquele lugar mesmo Eu já sabia Eu já sabia Aqui não abre Eu só espero não encontrar coisas piores Do que aquela mulher Oh, tem um cara ali Eu acho que ele é um daqueles malucos Que é muito forte Tem uma mulher ali também Se chama Birdman Homem-pássaro Não morreu Ela toma dois tirão e não morre Maluco Outra doze Como é que eu pego só a munição? Eu não vou pegar as duas Ou eu pego pra vender Tem espaço aqui? Vamos ver Tem espaço aqui Tem espaço aqui Tem espaço aqui Vamos pegar Não, não tem Tem Pronto Eu vou vender essa shotgun Junto com os outros itens Maluco, tá cheio de bicho ali Pera aí Pra não morrer Eu vou precisar de Umas paradas aqui Talvez eu deva usar o revolver Deixa eu ver Putz, eu não tenho espaço no inventário Pra colocar o arco Vou ter que jogar isso aqui fora Joga no chão Pronto Pronto, vamos lá Não, cara Derrubei Quem é esse? Ah, cuspiu ácido em mim Filha da puta Vamos lá Vai dar porrada Cospe ácido em mim, cuzão Vem Filha da puta Filha da mãe Ah, mano O ácido fica no chão também Vem Vem, desgraça Morreu Cacete Que bicho é esse? Glanda ácida Aumenta a resistência ácido Mas reduz o HP máximo Não vou usar, não Talvez eu possa utilizá-la Pra quando lutar contra o chefão Sei lá Mas contra ele Parece ser meio arriscado Eu gastei toda a munição Pra matar uns bichos Muito ignorante, cara Vamos voltar a usar o machado Vai Eu tenho bônus de melee Eu deveria usar machado Nesses bichos Vamos lá Pegar de volta As flechas Pegar os dentes Nossa, a chave Ah Ah não Isso é uma colher Pensei que fosse a chave Do Do trem lá Do cofre, né O que que é isso aqui? Esse Isso é um machado De verdade? O que você quer dizer Eu não posso Deixar todos esses? Deixa eu jogar fora Maluco Olha isso aqui Eu tenho um machado Muito poderoso agora Eu tenho um machado Mágico, cara O que que ele faz De especial? Ah Sneak É mais eficiente Dá pra jogar em stealth Melhor Legal 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 Oh E você pra cá Bota essas coisas Pra cá Pro canto Escondida Bota aqui Pra cá Pronto Arrumemos Tudo Beleza Então era isso Que tinha no canyon Gostei de ter vindo Aqui no canyon A gente ganhou uma arma Super Super duper Vamos lá Olha a montanha De corpo aqui Lapilia de corpitos Agora eu não sei O que que eu vou fazer Pra qual lado eu irei Espíritos estão ali Me esperando Pra me devorar Oh Venha Queremos a sua alma Ali tem uns caras Que a Cospe ácido Eu não sei o quão Eu não sei se eu devo ir pra lá Sinceramente Talvez eu não deva ir pra lá não Ah mano Dois Cara Dois desses malucos Com a pistola Como é que eu faço Pra me esconder Ou eu não devo Ai Eu vou morrer Ah Cara Velho Ah Maluco Ganhei mais um debuff Aqui Mas deixa eu falar Com o cara aqui Me ajuda Me dá a força Me faz silencioso Pronto Filho da mãe Cara Filho da mãe Vamos vir aqui no cara Meio Vamos vender uns negócios aqui Uns dentes Uns negócios de prata Abre aqui Vende essa faca aqui O mapa fica Compra poção É 100 Acho que eu vou vender Eu vou ficar com esse aqui De regeneração de estamina Que é o que eu vou usar Vende esse revólver O resto eu vou ficar Vamos lá Eu vou pular Pra quando a gente vier Do outro lado Antes de ir pra lá Eu resolvi dar uma olhada aqui Na parte de cima Tem uns zumbis aqui Aqui a colar Mas a gente pode Acabar com eles aqui Pra cá pro canto Não tem nada Vamos dar uma checada Aqui antes de descer Eu tô achando Que lá embaixo É nível alto Eu simplesmente Não consigo ir pra lá Agora Eu acho que se eu for Pra lá agora Eu vou é morrer Vamos lá Vai tomar Nossa senhora Cara Tomei uma porrada Do bicho Jogo hardcore Da porra Tá Eu me lembro Desse lugar aqui Mais ou menos É Aparentemente É onde deram a volta Tem um item aqui Lá embaixo Olha lá embaixo Cara Cheio de cavalo Morto Tem uma Cidadezinha aqui Vamos ver o que Que tá falando No bilhete Dessa mulher aqui Parece o corpo De uma mulher Não sei Uma observação Da espécie A filha Prodígio Enquanto ainda Tem uma forma Humana Primeira vista O dano Que a magia Sombria Infligiu Na mente Dela Foi severo Ela não Perdeu a habilidade De falar Blá 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 A criatura Sofre de um sério Caso de megalomania E ela se vê Como uma belíssima Jovem mulher Aquelas prostituta É melhor Matá-las Mais rápida Porque combate Prolongado Atirar na cara Dela Quebra a máscara E faz ela Mais agressiva Tudo que revela A feiura Dela Faz ela Ficar mais forte Então Ela tem que morrer Rápido E a gente Não pode Atacar A cara Dela Entendi Cara Eu preciso Explorar o jogo Para descobrir Mais Sobre Os inimigos Porque eu estou Apanhando Para os inimigos Opa Eu estou apanhando Muito para os inimigos Esse jogo aqui E eu não vou nem Atravessar o trilho Do trem agora Eu vou ir para esse lado Aqui de cima Que é o lado Que eu acho Que tem mais inimigo Para matar Vem Vem Cusão Vem pegar seu lanche Cusão Vem pegar seu lanche Matei tudo aqui Aqui desse lado Aqui eu só tenho Como pular Se eu vier Se eu vier Por cima da parada Então vamos fazer o seguinte Vamos atravessar o trilho Do trem Que seria o objetivo Principal aqui Vamos explorar mais Lá na frente Eu acho Que eu vou Fazer alguma coisa Ali na frente Deixa eu ver um negócio aqui 7 metros Dano 65 60 de dano 11 metros É Essa escopeta Tem um alcance Melhor De disparo A outra Tem um alcance Ruim Mas dá mais dano Prefiro a escopeta Serrada Será que as almas Vão vir atrás de mim Aqui Eu não queria Que as almas Viessem atrás de mim Eu tenho medo Quase que eu caí Doido Quase que eu caí Tu é doido Beleza Eu vou explorar Aquele lugar ali Mais tarde Eu vou voltar ali Eu vou descer E eu vou explorar Aquilo tudo ali Mas por enquanto A gente tem que avançar Senão a gente só vai morrer O que que tem aqui atrás Nada Nossa Olha quantos pistoleiros Tem aqui na porta Cara Vamos tentar evitar Alguns pistoleiros Embora eu deva Matar alguns Né Pera Vocês estão vindo pra cá Não vem pra cá Não Vira pra lá Cusão Nossa Ele grita Quando morre Cara Que estranho Ele deu um grito Cara Opa Tem um cara ali dentro Ainda bem que eu passei pra cá Se eu for rápido aqui Eu consigo matar aquele ali Antes do outro virar Não cara Não velho Filha da puta Caramba Filho da mãe me viu ali Vamos lá Eu tô com a poção de stealth Né Eu posso simplesmente usar ela E passar Eu tô com a maldição galera Cinquenta por cento É Das minhas Da minha estamina Foi reduzida O que eu tenho que fazer agora É matar um certo número de inimigos em stealth Foi o que o Totem falou pra eu fazer Olha essa merda Olha essa merda cara Pra onde é que eu vou agora com esse bicho olhando aqui Vamos ver aqui Vem filho da mãe Ô filha da puta Boa Eu não preciso levantar pra matar o bicho em stealth Eu tinha esquecido disso Matei aqui outro É só matar os caras na surdina Que a gente consegue Aqui tem como descer Mas eu tô com medo Tô com medo de dar de cara com algum bicho Tem um bicho que Olha ele fica ali Tinha um bicho ali tentando me olhar Meio que Que parece que sentiu o cheiro do meu personagem Eu já perdi a conta de quantas vezes eu morri nesse gameplay galera Maluco Que susto Tomei um susto cara Com esse pássaro aqui Tem um grandão ali Eu nem sei o que ele faz Aquele com a caixa na cabeça Tem umas armas enferrujadas aqui Inimigo pra lá Essa poção de stealth ajuda hein Olha o da caixa na cabeça ali Como é que mata esse bicho cara? Como que mata esse bicho Filha da puta Tá indo pra onde? Machadado atrás? Será que funciona? Funciona Ele é um desses Ele é um dos outros Só que com uma caixa Com uma caixa Com uma caixa na Nas costas Funciona a machadada então Filho de uma égua cara Eu vou ter que tomar a poção Pra não morrer Ah lá Eu matei inimigos o suficiente Em stealth Eu devia voltar lá pro totem E remover a maldição Mas o que que eu consegui aqui em cima? Por que que eu vim aqui? E daí que eu subi aqui? E daí que eu matei todos esses inimigos? Não tem nada aqui pra eu pegar? Será que eu deveria mirar daqui de cima lá embaixo E tentar acertar a cabeça do Do inimigo? Vamos lá Cadê o arco? Munição Oh good Uma caixa de charutos Boa Aqui Então é pra isso que serve o stealth aqui em cima Né? Agora sim Tem um Dois Eu vou matar esse daqui Não 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 Você vai subir aqui? Ele vai subir? Ele vai subir aqui? Ele não vai subir aqui, né? Ah, ele até consegue Olha só Pera aí Filha da puta Sai da escada A escada agarrou Agarrou o boneco aqui Beleza Então essas bastilhazinhas São feitas pra gente Pegar os caras por trás Não, cara Olha Olha o que que tá O bicho é o do stealth Me viu Olha isso, cara Sobe Vou ter que dar porrada nos dois Não tem espaço Morreu Morreu Boa Morreu aqui Olha o tempo que leva pra carregar Doido Por que que eu não tenho espaço Pra colocar O arco Agora eu tenho Que estranho Filho da mãe, cara Maluco Que jogo hardcore da porra Flecha Olha isso O bicho virou uma agulha de pal... Cheia de... Cheia de coisa furando ele Negócio de alfinete Eu vou pro outro lado primeiro O outro lado parece ser mais promissor Parece ter mais coisa Eu não vou voltar agora lá no... No totem pra recuperar... A estamina Não parece ser... Não parece ser a decisão correta agora Eu posso descer aqui pra dar uma olhada, né? Eu não tinha descido ainda Tem alguém falando alguma coisa Do outro lado Aqui em cima tem o que? Dá pra ouvir uns passos aqui Talvez vocês não escutem Mas eu consigo ouvir Na gameplay aqui Eu acho que como é perto aqui Eu vou meter machadada Cadê? Sem espaço? Ah, eu tô com essas merda No inventário, né? Pera aí Nossa Eu vou ter que jogar Rusty Shotgun fora Joga fora Pronto Vem cá, machado GG Eu não sabia que dava pra dar unload Na munição das coisas Puta merda, cara O arco não quer ficar Deixa eu abrir essa bolsa aqui Guarda esses negócios pequenos aqui Tá, tipo, ocupando muito espaço Agora dá Não dá, machado? Agora dá, maluco Porra Olha isso, cara Vamos lá Agora dá Meu, né? Ah, jogo Filha da puta Vamos lá Vamos subir Morreu Ha-ha Ah Rusty Revolver Descarrega a munição Beleza Bom Dominamos as torres aqui da Bastilha, né? Ah, tem um inimigo aqui Nossa Cara Esses inimigos estão spawnando? Olha a impressão minha Tipo Isso tá estranho, não tá? Não é normal Esses inimigos aparecerem assim Ah lá É muito estranho, né? Por quê? Why is that? Tá, vamos lá Vamos usar aqui a parada de teleporte E vamos voltar lá pra safe zone Vamos tirar a maldição Ah lá Tirou a maldição de mim Minha estamina voltou ao normal Deixa eu vender umas paradas pra você aqui Caixa de charuto O bilhete da mulher Falando da mulher feia Compra aqui a poção Deixa eu abrir isso aqui Ah, vamos vender pra você também Vende Vende uma glândula dessa aqui Ó, vou ficar com a outra Ah, é isso Vamos lá Dá pra teleportar de volta? Hum, não Isso aqui é no último safe place Vamos dormir pra encher a vida toda Eu vejo vocês de volta lá Aí, voltamos Vamos lá Olha só Tinha uma poção aqui Eu não me lembrava Vamos dar uma olhada aqui embaixo Antes da gente começar a explorar o outro lado Eu acho que ninguém vai respawnar, né? Enquanto a gente explora, né? Rapaz, munição pra caramba aqui de shotgun Eu espero catar itens melhores Não que os itens que eu tenha catado sejam ruins Mas definitivamente Nós precisamos de revolvers Dá pra subir nessa corda aqui? Dá pra subir na corda Interessante Então dá pra subir na corda e pegar o inimigo ali Desprevenido Vamos descer e vamos olhar aqui Nossa, cara Túneis? Dava pra ter chego aqui através deles? Eu coloquei um artefato ali que era uma pena Que ajuda no stealth Quer dizer No regente de estamina Mas diminui Minha estamina máxima Morreu Recarrega a pistola Remove a munição da pistola do cara Cara, que lugar é esse, doido? Tem alguém falando Literalmente um discurso Tipo uma pregação É que tá baixa a voz do... Eu tô longe Não, filha da puta O negócio agarrou Vamos lá Essa relíquia custa 10 Eu vou pegar pra vender Nada pra cá Começou a tocar a musiquinha Vamos ir devagar aqui Eu tô dando a volta Com a impressão minha Nossa, que lugar é esse? Isso é uma caverna Ou uma... É outra mina, cara Mas eu tô dando a volta, cara Não tem nem umas gold nuggets Aqui no chão Umas nuggetzinha Pra gente levar embora Vender Caramba, nada Nothing here, ó Nothing here, sir Ah, sei onde é Eu sei onde nós estamos Eu sei onde nós estamos Eu sei É do outro lado, mano A gente não tá no... É... A gente deu a volta Literalmente Cortamos um baita de um caminho A gente tá aqui, ó Tem uma cama aqui, ó Uma safe zone Pra gente descobrir aqui Seria legal descobri-la Pra poder se esconder Pega tudo que brilha Eu vou vender tudo Deixa eu abrir aqui Guarda a caneca aqui Guarda o jarro aqui Tudo que for de prata Guarda, doido Nenhuma pedrinha de ouro Nenhum inimigo também, né Engraçado Opa 3 dólares Nossa senhora, hein Morreu com a facada no peito Munição Cara, a gente tá saindo bem De munição Opa Uma pepitinha de ouro Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Vocês viram, velho O que que é isso? É ele que tá fazendo barulho Tá saindo a alma dele Eu vou correr Maluco É esse o bicho Os espíritos Estão atrás de mim Agora Sumiu Cara Eu não vou chegar perto Daquele bicho agora, não Meu amigo É um endigo Aquela porra Será que eu consigo Dar um headshot nele? Tipo Eu vou trocar aqui Pra munição especial Eu acho que eu consigo Dar tipo Dois tirão nele E vazar Porque Olha lá Beleza Eu dei headshot Nos espíritos Sumiu Haha Ai, caramba Cadê ele? Foi embora o bicho? Cadê ele, doido? Sumiu ele Eu vou continuar em stealth aqui Ah, ele tá ali fora Cara Esse bicho é muito forte Cara Meu Deus Como é que enfrenta isso? Será que é tiro de 12? Olha aquilo ali, cara Corre Corre Dá pra matar Eu tenho quase certeza Oh Eu buguei o bicho É isso É isso Maluco Você vai morrer Um endigo Morreu Vai jogo Hardcore Subestima Subestima A gente Jogo Filha da puta Vai Me subestima Aí Tá subestimando O cara Doido Subestimaram A pessoa Errada Não deu Nem um loot O jogo Me subestimando Galera Subestimou O cara Errado Maluco Não tenho pena Não Você me subestimou Pela última vez Depois de tanto Sofrer Um glitch Você vai ver Eu não tenho pena Não Eu vejo Um glitch Eu uso O jogo Não teve pena De mim Esse tempo Todo O que Que eu deveria Ter pena Do jogo O que 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 tem Aqui Olha Ouro Cara Eu vou sair Daqui Rico O que Que é isso Aqui Remove As maldições Nossa Isso aqui É muito Bom Remove Todas as maldições Esse purple Não sei o que Eu tinha uma poção Ali especial Que eu podia usar No endigo Tocar piano O que 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 isso aqui Tocar piano E ai Não adiantou nada Toquei Vou tocar mais Acabou Ah chega Parece que não tem Nada aqui Opa Tem um cara ali Aquela Rusty shotgun Que o inimigo Tem ali Não Só tinha munição Eu queria poder tirar A munição da arma Sem pegar no inventário Acho que não dá não Ou dá Sai bicho O bicho quase me viu Cara Ah ele deu um grito Na minha cara Que deu um debuff Será que é o grito Que afeta a mira Vem filha da mãe Eu to distraindo o bicho Pra poder dar uma porrada Nele com o machado Quebrei Ah mano Tu me bateu Mesmo assim Como é que pode Vem Morreu Eu tenho que parar De ter medo Desses aqui Com a caixinha Na cabeça E começar a ter medo Dos que realmente São perigosos Exploramos um bom pedaço Né Cadê você Desgraçado Ah lá A estrela do xerife Você deve levar isso A um totem Estrela do xerife E um revólver Enferrujado O xerife Tentou resolver as coisas E morreu Coitado Opa Tem coisa aqui pra cima Que eu simplesmente Não sabia Olha só Nada pra cá Nada 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 Ah Eu poderia matar o bicho daqui Interessante O jogo me deu várias opções De enfrentar o chefe Né Ah A exploração faz uma Ah Olha o bicho aqui Ah Sério Tu me cuspiu Cara Sério Eu não quero ter que me curar Com esse bicho aqui Eu tô com poção Ele tá com o espino De lá de baixo Cara Que babaca Eu vou acabar com ele Eu não acredito Cara Eu não vou morrer não Eu não vou morrer Para esse filho da puta Não Desgraçado Cara Ele é muito forte O couro dele É muito resistente Só a cabeça dele É Aceita dano Nada pra cá Olha só A poção Valeu a pena Enfrentar Galera Maluco Que surra Que a gente levou Nesse episódio Né Ah Bom Eu vou tá voltando Lá no No Totem Vamos ver o que a gente Conseguiu aqui Vamos usar Cheguemos aqui Vamos falar com esse cara Aqui sobre o xerife Não filho da puta É no Totem Ae Ok Tá bom Pega Ok His beliefs Caramba O xerife foi Foi lutar E acabou sendo morto Né Pra onde eu vou Ok Bom galera Caramba Foi um episódio bom Eu vou colocar uns talentos Aqui agora Gunslinger Os talentos De arma de fogo Seria bom Agora Bom Até o próximo episódio Galera Caraca Que jogo bom Cara Tô gostando De jogar isso aqui Hein Fui Tchau Tchau